Educadoras e educadores concluentes do planejamento de cursos virtuais promovido pelo Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas da UFABC, o NETEL da UFABC, eu sou André Brandão, sou coordenador do NETEL e gostaria de dar os parabéns a você que conseguiu concluir este curso. Este curso foi feito com muito esforço e com muito carinho por toda a equipe do NETEL. Nós temos dedicado muito tempo, muitos esforços para que este curso seja o melhor para você para este momento. Sabemos que temos muito o que melhorar, mas este momento de transformação que passamos devido à pandemia da Covid-19 e nos traz muitas reflexões, um momento muito especial para que nós possamos repensar a nossa estratégia de ensino nos processos de ensino e aprendizagem. Gostaria de parabenizá-los, parabenizá-las pela conclusão deste curso, pela abertura que você teve, que vocês tiveram, para poderem se inscrever neste curso e ir até o fim. É uma grande satisfação que vocês tenham conseguido concluir este curso. Nós gostaríamos sempre de receber um retorno, um feedback de vocês, para que nós possamos melhorar cada vez mais este curso que fizemos com tanto carinho. Muito obrigado pela preferência, estamos atentos às necessidades de vocês, entrem em contato e estamos à sua disposição. Mais uma vez, agradeço pela atenção de toda a equipe do NETEL, um grande abraço para você e até a próxima.